Tá preso o homem que matou uma mulher num quarto de hotel no centro do Rio. Ele também agrediu um funcionário, roubou dinheiro da recepção antes de se entregar à polícia. O crime aconteceu dentro desse hotel, na rua Barão de São Félix, a poucos metros da central do Brasil. No sábado de manhã, Rosicré Ribeiro Criciúro, de 53 anos, e Tiago Ribeiro do Espírito Santo, ocuparam o quarto 114 e ficaram por algumas horas. Mais tarde, Tiago foi flagrado nessas imagens do circuito de segurança na recepção do hotel. Funcionários disseram que ele pediu uma dose de conhaque. Logo depois, Tiago invadiu a área restrita e partiu para cima do funcionário que foi agredido. O recepcionista disse para a polícia que Tiago usava um objeto cortante e exigiu dinheiro. Nós conseguimos falar por telefone com o funcionário que foi agredido. Ele me atacou, veio para cima de mim, pegou no meu pescoço. Ele arrumou o meu pescoço todinho aqui, não sei com quem foi também. Ele chegou pedindo dinheiro da portaria. O menino deu o dinheiro do caixa a ele e quis trancar a gente num quarto aqui. Depois de conseguir pegar 300 reais, o agressor fugiu. Os funcionários foram até o local onde Tiago esteve com Rosicréia e encontraram a mulher desacordada, com marcas no pescoço. Eu bati na porta, ninguém atendeu. Quando eu abriu a porta, a moça estava morta. Aí liguei para a polícia, liguei para o governo, para o SAMU. A PM e o SAMU foram até o hotel e constataram que Rosicréia já estava morta. Horas depois do crime, Tiago se apresentou aqui, na Delegacia da Praça da República. Os policiais disseram que ele estava muito nervoso e que ele confessou que atacou Rosicréia. Ele recebeu a voz de prisão em flagrante. Tiago foi levado para a Delegacia de Homicídios da Barra, onde prestou um novo depoimento. Ele foi autuado por feminicídio. Em menos de uma semana, esse já é o terceiro caso de mulher assassinada só na capital. Na terça-feira da semana passada, Aline da Conceição, de 33 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido Jeremias Benício, de 39 anos. O crime aconteceu dentro da casa dela, na comunidade do Guarabu, na Ilha do Governador. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Um dia antes, em Sepetiba, a vítima foi Marta Duarte de Oliveira, de 29 anos. Ela foi atacada pelo ex-companheiro Afacadas. Dois dias depois do crime, Gabriel Rodrigues, que é lutador de jiu-jitsu, foi preso. Marta já tinha cinco medidas protetivas contra ele. Já em São João de Meriti, Tiago de Lima Silva foi preso depois de tentar matar a ex-companheira a tiros. A vítima foi agredida por ele e só não entrou para a estatística porque, segundo o depoimento dela, ela conseguiu se jogar da varanda do segundo andar para escapar dos tiros feitos por Tiago. Ele teve a prisão temporária decretada e a arma apreendida. No fim da manhã, parentes de Rosicréia estiveram no Instituto Médico Legal para liberar o corpo dela. O enterro está previsto para essa tarde no cemitério do Maruí, Niterói. Só queremos justiça, mais nada. Ele não tem como se justificar o que ele fez, o que ele deixa de fazer, mas e a vida da minha irmã? Entendeu? Eu quero saber da vida dela. E aí E aí E aí